E amanhã a bola vai rolar pelo campeonato Sergipano dois mil e vinte e quatro. Atenção, atenção gente, Itabaiana e Lagarto jogam às quatro horas da tarde pelo fechamento da oitava rodada. O jogo acontece na Arena Batistão, ou seja, o clássico do interior que promete agitar a capital. E o melhor, viu? A partida será transmitida ao vivo pela TV Atalá e pelo canal do YouTube da emissora. E após a derrota para o Vitória pela Copa do Nordeste, o grupo do Itabaiana se reapresentou ontem à tarde, quando iniciou a preparação para o clássico Matuto. Os jogadores fazem o último treino agora pela manhã e à tarde a delegação viaja para Aracaju. Com doze pontos, o tricolor é o quarto colocado do estadual e ainda sonha em garantir uma vaga direta para a fase semifinal. O zagueiro Tiago Papel fala da importância de vencer o clássico amanhã. A gente sabe da dificuldade, né? É, tá um pouquinho distante ainda aí, mas é, é, é palpável, né? Chegar no G2, então assim, acho que, acho que a gente vai trabalhar bem a semana aí, fazer um bom jogo contra o, contra o Lagarto e de repente aí na última rodada a gente sonhar com essa, com esse acesso direto à semifinal. E após 20 dias de folga na tabela, os jogadores do Lagarto estão ansiosos para voltar a jogar, minha gente. Se vencer o Itabaiana, o Verdão praticamente garante a vaga direta para a semifinal. Portanto, promessa aí de um jogo pra lá, viu? Nesse momento, o Lagarto é o vice-líder do estadual com 17 pontos e um ponto a menos que o líder confiança. Ou seja, em caso de vitória, amanhã, o Lagarto assume a liderança isolada do campeonato. O técnico Paulo Sales prevê um jogo difícil, confira. Todos os jogadores estão muito focados, né? O dia a dia mostra isso e agora é esperar o momento do jogo, logicamente que temos ainda alguns dias de trabalho e nesses dias vamos procurar aperfeiçoar aquilo que nós já estávamos encaminhado e também procurar corrigir, é, coisas que aconteceram em partidos anteriores ou não podem acontecer principalmente contra as duas boas equipes que vamos enfrentá-las. Olha, o prazo final de contratações se aproxima e os clubes começam a se reforçar para a reta final do Sergipão 2024. No Sergipe, por exemplo, o clube anunciou a contratação do lateral direito Felipinho, com passagens pelo Retro de Pernambuco e Campinense da Paraíba. Atualmente, jogador de 31 anos estava no Bahia de Feira, que foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato baiano. Eu lembro que o Sergipe joga apenas na próxima quarta-feira, dia 13, contra o Olímpico, no estádio Sousão, em Itabaianinha. Cara nova também no Dorense, viu gente? O touro do sertão anunciou a contratação do atacante Nixon, de 31 anos. Ele já atuou por clubes como América Mineiro, Flamengo e atualmente estava na Juazeirense da Bahia. Boa sorte ao Nixon e eu lembro que o Dorense joga na próxima quarta-feira contra o Itabaiana, na reinauguração do estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores. E para fechar os assuntos do esporte, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou nessa quinta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro da Série O Confiança, que é o nosso representante, estreia em casa, na Arena Batistão, contra o Londrina do Paraná. A data, ela ainda não foi divulgada, mas já temos, portanto, a definição de quem será o adversário na primeira rodada do Confiança. Atenção Brasileiro da Série